Acredito mais no senhor do que no Neymar Eu vou fazer a levantada do Neymar e vou fazer a minha pra ver qual que tem mais arte, a mais bonita Vai! Aqui é a do Neymar, ó! Certo para isso aí, a levantada dele é essa, ó! Puxou, levantou, viu? Olha a minha! Olha o que eu fiz pra ver! Ele só ganha mais dinheiro do que eu! Olha! A minha nem é de frente, é de costas, pra fazer um grau de dificuldade Ó! Olha só pra ganhada do Neymar! Oi! Aê garoto! Aê garoto! Aê garoto! Tirar e não tinha camisa! Agora, hein! Oi! O que você tem que fazer? Aê! Aê! Agora, eu quero rebotar esse negócio aí! O Neymar não faz isso não! Mas eu... São mais o senhor! Vai, que ele é terrível! Vai! 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 Eu fico aqui agulhada! Ele é ruim! Oi! 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 Aê! Aê! Viu? Porra, show de bola! Caraca! Caraca! Viu? Viu? Minha bola caiu? Não! Sessenta e sete anos, vale que show! Aham! Aê garoto! Aí eu falo pros caras, o show de bola é aqui, rapaz! Merece! Merece! Viu? Olha! Olha aí! Arrasou! Ê! 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 Quanto é pra tirar a camisa, botar a camisa do Flamengo, vira quanto? Se o pessoal colaborar, eu vou dar dois saltos mortal! Ixi! Viu? 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 Obrigado.